Mauro, a nossa piscina. Mamãe morreu. Seu enterro foi ontem. Esse é o primeiro dia sem ela. Mauro vai ser advogado. Elisa vai casar com um homem bom e decente. E eu e Vado vamos envelhecer aqui na nossa mansão, com piscina. Um brinde ao futuro. Ao futuro. Comecei a escrever uma peça de teatro. Ah é? Peça de teatro? Pra passar no municipal de Bauru. E na plateia, eu, teu pai e tua tia. Anel de pedra vermelha, advogado. Chega dessa maluquice. And I won't forget where you held me up when I was done. Vambora dessa casa, dessa família suportada. Vá! Essa cidade sem grava. Vá! Você me entende, mãe. Quando foi que eu deixei de te entender? Eu queria tanto que vocês fossem felizes. Meu filho, meu tesouro. Mauro! A água está limpa.